Rapaziada, aproveitando que eu tô aqui com a mão na massa, ou seja, no terminal, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual a maneira correta de instalar um terminal e um fio, pra vocês não instalarem errado aí ele ficar soltando, beleza? Então vamos lá. Olha só aqui ó, nunca instale um terminal assim ó, com fio direto nele aqui ó, entendeu? Porque quando a gente aperta aqui, se não for soldado ele vai ficar soltando. Aqui a maneira correta é essa aqui ó. Primeiro bota ele aqui ó, de cabeça pra baixo, nessas primeiras perninhas aqui ó, do meio ó, vocês vão apertar elas. Apertou aqui ó, bem apertado, aí vocês vão virar o terminal. Essas outras duas perninhas aqui servem pra prender o fio e não deixar que ele solte. Olha só. Pronto. E tá instalado um terminal da maneira correta ó. Rápido, fácil e seguro, não vai soltar, beleza? Tamo junto.